Fala pessoal, tudo bem? Eu sou o Rodrigo do Reportei e esse é mais um vídeo da série Métricas para Redes Sociais. É uma série em que a gente está explicando cada métrica, te dando um pouco mais de noção de como analisá-las em um relatório ou para apresentá-las para um cliente, até mesmo para entender se o que você está fazendo enquanto estratégia na rede social está certa ou está errada. Hoje a gente vai falar sobre histórias, histórias no Facebook. O que acontece, ou melhor, o que significa a métrica histórias criadas do Facebook? É uma métrica que até você não consegue acessar com tanta facilidade dentro da interface de insights da página, mas a gente traz dentro do Reportei e a gente considera até que é uma métrica importante. Ela é talvez um pouco mais difícil de entender, mas vale a pena. Bom, as histórias, elas são contabilizadas todas as vezes que alguém da sua audiência interagiu com algum conteúdo seu e esse conteúdo foi sugerido para os amigos, para a rede dessa pessoa, mesmo que essas pessoas não curtam a sua página. Beleza, vamos dar um exemplo. Vamos supor que você construiu a sua página, fez algumas publicações e você teve uma nova curtida do fulano. E aí o fulano tem 300 amigos no Facebook, ele curtiu sua página e um desses 300 amigos viu no feed uma publicação assim Fulano curtiu a página tal. Então percebe, o amigo do fulano não sabia que era você, ele não segue você, mas ele viu que o fulano curtiu sua página. Isso foi uma história criada. Essa publicação que aparece dentro do Facebook permite que esse amigo comente, acesse sua página, curta essa situação, esse novo evento criado quando o fulano curtiu sua página. Isso também acontece quando alguém confirma a presença em eventos, quando amizades são construídas, quando alguém define um novo status de relacionamento. Toda vez que alguém interage com alguma informação, com algum conteúdo, e esse conteúdo vira uma história no feed, mesmo meio que indiretamente, isso pode ser comentado, pode ser curtido, é uma história criada. E a ideia disso é que toda vez que alguém interage com o conteúdo seu, essa interação vira uma oportunidade de crescimento para a sua página. Toda vez que a história é criada, isso quer dizer que alguém pode interagir com ela, alguém pode ver isso. Então, o alcance e o tamanho da distribuição que o seu conteúdo, o que você constrói, tem, aumenta. Então, as pessoas podem te conhecer a partir de uma história, as pessoas podem comentar, interagir com um amigo, iniciar um diálogo por conta dessa situação. História criada, então, é toda vez que alguém interage com algum conteúdo, alguma página, algum evento, e o resultado dessa interação pode ser compartilhado, comentado e interagido pelos amigos e pela rede dessa pessoa. Perfeito? Espero que tenha ficado um pouco mais claro. Se você ainda tem alguma dúvida, deixa nos comentários. E se você também quiser que a gente explore aqui uma outra métrica, uma outra situação nas redes sociais, fala pra gente que a gente faz um vídeo. Pra você ver os próximos vídeos é só se inscrever no canal e deixar o seu curtido se eu conseguir explicar melhor sobre essa métrica. Perfeito? Então, muito obrigado e até o próximo vídeo.